E aí, rapazes que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um episódio da série Road to Diamond, né? Pra gente tentar chegar no diamante do Médica Arena usando só 5 doletas, beleza? Mas antes do gameplay, vamos àquele bate-papo rápido. O Aftermath tá participando da fase final do Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem o link lá pro Ludopedia, tem a logomarca do Aftermath. Clica no joinha do lado, já votou, já fortaleceu. E também tá rolando o nosso financiamento recorrente no PicPay. Você pode ajudar o Aftermath financeiramente a continuar criando conteúdo. O link tá na descrição, clica lá, tá bem explicadinho o que é cada nível. Tem nível que você participa de sorteio de jogo, tem nível que você vai jogar comigo. Enfim, dá uma olhadinha lá e ajuda a gente e vambora pro gameplay. Antes de começar, eu quero dizer que eu dei uma parada aqui no draft ranqueado de Lealdade em Havnica que eu tô jogando. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Falta duas vitóriaszinhas pra chegar no diamante, cara. Foi corrido, foi uma dedicação bacana pra conseguir chegar aqui. E os decks são os mesmos do que eu mostrei no último vídeo. O Monoblue e o Monohead do bom, que eu tenho usado aí pra poder chegar lá. O Monoblue tem caído um pouco a taxa, o pessoal tem marcado muito ele. Então eu tô usando mais o Monohead. Pra cada duas vitórias no Monoblue, eu perco uma. Chego até a perder duas pra duas. Ganhar duas, perder duas. No Monohead, meu amigo, eu tô ganhando duas, perdendo uma sempre. Tá sempre tranquilinho ali, sempre chegando. Beleza? Então vamos lá. Vamos jogar com o Monohead aí, ó. Opa, tá no Monoblue, vamos mudar pro Monohead. E vambora. Ih, o Avatar pode ser Monogreen, né? Mas vamos ver qual é. Vamos lá. A mão tá boa, tá potente. E eu jogo primeiro, vou manter. Vamos lá. Mano é mago. Fire. Mano é corredor. Porra, é Monohead também. Vamos atacar? Vamos atacar. Aí, ó. Vai lá. Vai. E eu preciso descer isso o mais rápido possível. Pra já dar bonuzinho pras coisas ali. Torcei agora pra descer bicho 1 barra 1. E também tem que vir land, né? Se não vier land, não dá pra descer o... O Goblin Chain aí, que é o sinistrão. Lá, desceu. Vai me dar 2 de dano. Vai bater aí 2. Vai bater? Não, não bateu. Não veio land. Não veio land. Não veio land. Mas veio isso aqui. Que é quase a mesma coisa. E aí? E aí que eu vou fazer isso aqui, ó. Pra dar 2 barra 2 pros caras ali. Eu vou tirar esse maluco aqui. Vou tirar esse maluco aqui. Porque aí eu posso bater tranquilo. Sacou? Posso bater tranquilo aí. Que ninguém morre. Posso bater tranquilo que ninguém morre. Vai lá. Tem que vir a landzinha aí. Tem que vir a terceira montanha. Tem que vir a terceira montanha, maluco. Vamos lá. A terceira montanha aí. Porque se ele começar a botar bicho na mesa. Eu preciso do Goblin Chain. Pra fazer uma graça. Aí, ó. Se ele descer mais ainda. Ele só tem uma carta lá. Ele teria que fazer 2 instant ou sorcery. Pra poder dar 2 barra 2 pro bicho ali. Olha lá. Bate aí. Tá maneiro. Vamos lá. Tem que vir a segunda land. Espetáculo. Ainda vem mais uma land pra ele ali. Mais um lava... Motherfucker ali. Agora vai ficar 2 barra 2. Caramba. Não veio land. Não veio land. Mas vamos que já vai descer 2 barra 2. Vamos lá. Bater com todo mundo. Ou ele segura. Ele vai tomar 4. Ele vai segurar 1. Ele vai descer mais 1 agora ali. Tem que vir a terceira land, cara. Tem que vir a terceira land. Ih, maluco. Aí o bagulho fica tenso. Vai crescer o bicho. Vai crescer o bicho. Vai tirar o meu. Eita. Agora ficou feio. Vai. Não vem, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Eu vou ter que segurar, cara. Porque quando ele for tirar daqui pra fazer mais coisas. Eu vou ter que dar o choque ali pra tirar esse bicho. Vamos segurar. Vamos segurar. Terminar o turno. Deixa ele jogar aí. Vai fazer o outro resolve. Vai fazer o outro resolve. Tá. No final aqui. Cara, eu vou tirar esse. Porque se descer o terceiro eu tiro mais dele. Então eu vou tirar esse cara aqui. Vamos lá. Terceira land. Terceira land. Porra, não vem a terceira land. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Não vem a terceira. Vou bater dois lá. Torcer pra ele fazer uma compra ruim. Torcer pra ele fazer uma compra ruim. Aí vai descer. Vai bombar. Um abraço. Não tem o que fazer. É, não deu. Não vem a terceira land. Se vem a terceira land, cara. Já tinha descido esses dois aqui. E tinha ficado bacana. Mas vamos lá. Voltou um. Vambora. Vamos continuar aí. Quando você cai no Mirror Match, cara. Qualquer molezinho que tu dar. Atropela. Agora já veio três lands. Aí agora vai começar. Quando começar a comprar vai vir land, 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 land. Vai ver só. É o Murph. Vamos lá. Ó, mana. Eita. Vamos lá. Mas já não deixei o bicho nenhum. Já é uma coisa interessante. Vamos lá. Vai virar dois. As lands vindo aí. Como se não houvesse amanhã. E aí? Só bota isso aqui. Ele pode varar geral, né? O que que eu faço? Vou bater. Vamos ver se ele vai atirar alguém. Se ele tirar um no um, tá maneiro. Coloquei o que eu vou atirar. Vai lá. Tranquilo. Vou passar meu turno. No final do turno, se ele não tiver nada na mesa, eu dou esse golpe nele aqui. Vamos lá. Pá, desceu mais um. Pode descer. Se eu fosse você, eu ainda desceria mais um macaquinho ali, irmão. Desce o fanático aí pra já chegar o... O Chen ali bolado. Vai. Desce o Chen. Desce o Chen. Eu sei que você quer descer o Chen. Vamos lá. Dá três ali nele. Beleza. Vai fazer alguma coisa. Fez nada. Tirou. Vamos lá. Vamos fazer uma graça aí, Fabrício. Tirar esses caras aí. Vai atirar. Mas ele vai atirar também. Vai lá. Estamos empatados. Desceu o Goblin. Show. Me deu dano. Pode fazer alguma graça aí. Vai fazer alguma coisa. Não. Não vai fazer nada. Vai voltar. Beleza. Agora eu vou fazer isso. Eu tenho bastante land aí. Então eu posso fazer umas coisinhas. Só tem uma mágica ali. Ele não entra 2-2. Ele não entra 2-2. Mas eu posso descer esse cara. E ele já vai ficar 2-2. Não morre pro Chen. Ele vai ter que gastar um Bolt ou alguma coisa ali pra tirar ele. Vamos lá. Vamos botar ele. Ele vai dar. Vai gastar nele. Deixa ele bater. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Ai, odeio o Milhomete, cara. Odeio o Milhomete. Odeio o Milhomete. Caraca, será que ele ainda tem bicho ali? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui de novo. Ele tá com resposta. Ele vai dar Bolt. Não gastou nada. Vai entrar na mesa. Beleza. Agora ele também tem que começar a torcer pra ter uma draw bacana, né? Tem que começar a torcer pra ter uma draw bacana. Se tiver aquela cartinha lá que pega os caras e bota exilado, eu posso usar de ladinho ali. Todos atacam. Agora vamos começar a bater. Vamos lá. Eu preciso de mais um feitiço. Mais alguma coisa pra... Ele vai dar target ali, ó. Ai, ai, maldito. Macaco. Vai vir macaco. Não vai bater. Vai passar. Beleza. Para, para. Ó, minha mão veio mais maneira, hein. Porque eu posso fazer isso aqui. Tirar dele. E bater com geral. Vai virar 2x2 ali. Que já me ajuda bastante. Vamos lá. Vai tudo, leque. Vamos lá. Aquele compiland, né? Vamos comprar land aí, né, garotão. Vamos comprar land aí. Vamos comprar land aí, land aí. É, maldito. Vai exicar o cara lá. Vai bater. Se tu não bater, porque tu quer bloquear na próxima, né, querido? Olha, neném. Olha, neném. E aí? Não, se eu tirar, ele vai me dar um de dano. É, eu posso dar 4, eu posso dar 5. Se eu tiro o bicho, ele tapa. Vai me dar um de dano. Nada acontece. Bom, mas será que eu gasto isso num bicho 1 barra 1? Não, vamos deixar ele defender. Vamos deixar ele defender. É bom ter isso na mão para dar aquele finish in. Todos atacam. Ele vai bloquear num... Às vezes ele declara o bloc e dá o dano em mim. Avança. Ele vai dar tap. Vai dar dano em mim. Isso aí. Resolve. Ele bloqueia. Avança, bate 2. Vamos lá. Tá maneiro. Vamos embora. Terminar o turno. É, queridão. Acabou. Acabou. Acabou? Não, eu posso dar 6 de dano nele. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Todas atacam. Sem atrás 2 GG. Vamos ver o que ele vai fazer aqui no dia. Avan morreu. Ele não morre. Vamos lá. Feito. Terminar turno. Terminar turno. Pode descer. Não tem problema nenhum. Beleza. Passo. Meu turno. É. Aí GG. É isso. Aqui. É isso. Aqui. É Goblin. Eu vou bater com tudo. Ele. Vamos dar o danozinho. O pin do Goblin ali. É maluco. Foi assim. Porque ele teve azar na compra ali, né? Bem, rapazes. A gente vai ficando por aí. Falta pouco para chegar no Diamond. Vamos ver se no próximo vídeo eu já consigo chegar. E ser só sucesso. Se você veio aqui por causa do Magic. O Aftermatch é um canal que fala sobre jogos de tabuleiro. Tem um monte de vídeo bacana sobre um monte de jogo legal. Confere nossa playlist. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço e até mais. Tchau. 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 Obrigado.